Olá, aqui é Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido Pensamentos. E neste pensamento aqui nós vamos falar se é possível incorporar enquanto está dormindo. Vamos falar então sobre se é possível incorporar dormindo. Nós entendemos que esta possibilidade acontece, tá? Mas, cara, que loucura, eu já tive vários sonhos que eu estava incorporando dormindo, mas era um sonho tão lúcido. Sim, eu sei, eu também já tive. Então não é uma coisa assim tão alienígena pra gente, não é uma coisa tão distante da realidade. Mas por que se dá esse tipo de incorporação nos sonhos? Se dá pela necessidade de espíritos superiores se comunicarem conosco por meio dos nossos próprios guias e mentores. Espíritos que estão muito elevados, eles têm dificuldade em trazer a sua mensagem de forma direta para o plano material. Justamente por não possuírem mais a questão da matéria. A questão nem da matéria sutil eles possuem mais. Então eles fazem uso dos espíritos que estão abaixo deles também de forma incorporada. Lógico, obviamente, você também é um espírito. Você está vivendo uma matéria, você está tendo uma vivência material, mas de fato você é um espírito. Então quando você desdobra ou quando você emancipa a alma, quando você está no sono, você tem essa libertação da alma. E a alma pode ser utilizada como ferramenta por outros espíritos para trazer mensagens e até muitas vezes trabalhar espiritualmente, né, dentro das diretrizes que cada um tem, em prol de outras pessoas. Claro que pode se confundir muito isso com viagens astral ou sonhos lúcidos, ou mesmo sonhos oníricos, que seria só uma loucura da nossa cabeça, uma forma de interpretar certas condições psicológicas que nós temos. Claro, seria óbvio que isso pode acontecer. Mas o sonho, quando a gente sonha, tem um sonho mais lúcido, uma viagem astral, e também a questão da incorporação no sonho, elas são muito vivas. Tem cores, tem cheiros, tem gostos, tem toque. Parece que você está acordado, de certa forma. Até porque nós temos os nossos sentidos como interfaces. Eles captam, mas quem sente de fato não é o nosso olho, não é o nosso nariz, não é a nossa língua, não são os nossos ouvidos, nossos dedos e tudo mais. Quem faz esse processamento é a nossa mente. E a nossa mente não está localizada estritamente no nosso cérebro. Ela está localizada no corpo espiritual. E este corpo espiritual precisa de ter uma compreensão das influências que ele está recebendo do local. E muitas vezes essa compreensão é traduzida em sonhos oníricos, em sonhos meio mirabolantes, simbólicos. E quando a pessoa tem um certo nível de consciência, ela consegue ter um sonho lúcido. Tá bom? Entenda aqui uma coisa. Há necessidade de incorporar dormindo? Provavelmente há. Mas isso acontece com facilidade? Não. Porque nós, muitas vezes, no desprendimento da matéria, quando nós estamos em posição de repouso, com a emancipação da alma no momento de repouso, nós simplesmente apagamos. Esquecemos tudo o que está acontecendo. Nós viramos zumbis astrais. Desta forma, muito do que a gente passa na vivência do plano espiritual, a gente não vai ter recordação. E essas questões acabam nos chocando, né? Porque são muito impactantes para a nossa vivência, porque são bem, 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 assim, reais. Acabam nos levando a crer, às vezes, numa maluquice da nossa cabeça. Mas calma, você não está sendo maluco. É possível incorporar-se dormindo, tá? E você vai perceber que essa incorporação acontece muito parecida com a incorporação que acontece no seu terreiro, com uma diferença. Você estará sempre lúcido, mesmo que você for inconsciente. Você estará lúcido. Você entenderá o que está acontecendo. Mesmo sabendo que ali você está vendo um espírito musando do seu corpo astral para se manifestar. Vendo que os trejeitos dele são de um caboclo, de um preto velho ou de qualquer outra entidade. E você estando fora disso, né? Totalmente como um espectador. Porque sua mente está deslocada naquele momento do seu corpo espiritual. Então, você está vivenciando isso de fora, tá? Você está servindo como uma interfacezinha, um computadorzinho, um robozinho para essas entidades. Tá bom? Cuidado com esse tipo de manifestação, porque pode ser também que você esteja sendo joguete de entidades negativas. Então, sempre é bom a ressalva de prestar atenção no tipo de manifestação e na mensagem do sonho. Tá fazendo uma análise para ver se é algo altruísta, se é algo importante, se é algo de elevação. Se não for, descarte, trabalhe melhor nas suas proteções e pense bem sobre o que você está fazendo. Meu, muito obrigado para vocês. Espero que vocês tenham curtido esse pensamento, né? Deixe aí seus comentários, suas críticas, sugestões. Compartilhe, se inscreve no nosso canal. Visite nosso blog Perdido em Pensamentos, lá o www.perdido.co Ouça o Papo na Inclusa, ouça o Tá Perdido no nosso feed. E até o próximo pensamento. Vamos lá! E até o próximo Fall! www.perdido.coappl Amém.